Entre os anos de 1843 e 1889, viveu entre nós uma italiana com coração brasileiro, Dona Teresa Cristina de Bourbon, duas Cecílias. Ocupou um lugar de relevância na história do país, contribuindo para o desenvolvimento de nossa cultura e sociedade. Casada por procuração com seu primo, Dom Pedro II, aos 21 anos, trocou sua adorada Nápoles pela Bahia do Rio de Janeiro, onde foi aclamada como a mãe do nascente império. Infelizmente, essa imagem convive lado a lado com esterótipos, como a da Imperatriz Selenciosa, endossado por alguns pesquisadores ao longo das décadas. A história de Dona Teresa Cristina parecia se resumir a uma série de anedotas, como a do falso retrato que teria convencido o imperador a tomá-la por esposa. Porém, em 45 anos de casamento, sua presença foi de suma importância para que Dom Pedro criasse coragem em seu papel como monarca constitucional e consolidasse nos trópicos uma monarquia assentada em base mais sólidas, que colocava a família real na posição célula-mater da nação, um modelo no qual seus habitantes poderiam se espelhar. Com a aclamação da república, em 15 de novembro de 1889, a família imperial foi expulsa do país, carregando consigo apenas seus bens de uso pessoal. O legado de Dona Teresa Cristina, porém, sobreviveu. Seu incentivo às artes dramáticas, à imigração italiana, às pesquisas arqueológicas e aos trabalhos de filantropia ajudaram a difundir uma imagem da nação que seria aprimorada com o passar dos tempos. Ela faleceu na cidade do Porto, em Portugal, em 28 de dezembro de 1889, aos 67 anos.